Poder não ficar, não prepara minha sangra Se você me quiser, eu desdoro meu amor E falei que você foi muito feliz Se você me quiser 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 Poder não ficar Se você me quiser Eu desdoro meu amor E falei que você foi muito feliz Se você me quiser Se você me quiser Se você me quiser Eu desdoro meu amor Se você me quiser Se você me quiser Se você me quiser Se você me quiser Oh, oh, oh